A palavra negra incomoda? Demais! A palavra negro, negra, tudo que veio acoplado junto com essa palavra é motivo de degradação, é motivo de dispersação, te dou vários exemplos, a fome negra, peste negra, a nuvem negra, a ovelha negra, o diabo é negro, sabe, desconhecido, buraco negro, essa coisa, tudo que veio sendo, essa conotação jogada para cima do homem preto, não o homem negro, do homem negro, do homem preto. Qual a diferença do homem negro e do homem preto? Isso que eu acabei de falar para você, a palavra negro que eles colocaram em cima do povo... É pejorativa. É pejorativa, e tudo que é ligado a negro é tudo... Negativo. É uma coisa negativa, sempre aborda o lado negativo, ao contrário do preto, pretinho básico, carro preto é um dos carros mais bonitos que tem, a roupa preta é uma das roupas que mais sobressai, uma grana preta, uma grana preta, a conotação é diferente, então essa sempre foi a maneira que a Babilônia tentou colocar e fazermos que nós aceitássemos isso de maneira natural, quando não é, a palavra negra deveria ser abolida de uma vez por todas. Eu lembro que quando Alexandre Grande, três mil anos atrás, chegou no Egito, chegou ali no norte da África, no Oriente Médio, que tudo ali era África, ele encontrou o povo no Egito, e esse povo afirmava que podia se comunicar com os mortos, com os ancestrais. E aí os gregos batizaram todo o continente como morte, como adoradores da morte. Ele tirou da palavra, porque negro vem de micro, microtério, negro, negro, micro, micro significa morte, em latim significa morte. Bom, você pode dizer essa palavra, nicrotério, não é uma palavra positiva, porque Deus é vida, entendeu? Então houve realmente uma certa antecipação em termos de formar opinião sobre aquele povo, sobre aquele continente, por causa de um costume de uma tribo. E esse nome negro, micro, voltou a ser usado durante a colonização dos portugueses e espanhóis na África, quando surgiu a ideia de escravizar aquele povo. Então a primeira coisa que a igreja católica, com a aprovação da igreja católica, os colonizadores fizeram, era onde foi tentar provar, por lá mais B, que o povo preto, o povo africano não tinha alma, entendeu? Não eram humanos. Por isso era permitida a escravidão, pois era permitida a escravidão. Então você vê nos Estados Unidos, durante, na virada do século atrasado, por século passado, houve aquela revolta, aquela luta, para serem considerados negros, porque era melhor ser considerados negros do que ser considerados escravos. Era melhor ser chamado de negro do que de escravos. Mas você também pode acompanhar que nos anos, depois com o surgimento de Martin Luther King, Malcolm X, essa história mudou bastante, porque os afro-americanos passaram a lutar pelos direitos civis. e um dos pontos era banir, de uma vez por todas, esse título negro, esse título pejorativo, e ser chamado black man, homem preto, afro-americano, como nós, afro-brasileiros. Mas veja bem, na história da humanidade, o ser humano tem suas essências positivas e essências negativas, de todo ser humano, seja ele negro, seja ele branco, amarelo, vermelho, o ser humano me parece ser um ser limitado, limitado dentro do ilimite da paixão por Deus, certo? Você não acredita que vai sempre existir dificuldades em se manter no mesmo grau da maioria? Já que a maioria existe, ela é branca, mas... Aonde? Aonde? Não, não, na nossa terra, eu estou falando em termos terráqueos. Pelo que me consta, a Europa é bem pequenininha. Não, certo, mas não, o mundo todo, ele é... Os brancos não representam a totalidade, a maioria na terra. Mas sempre vai haver... A dominação. A dominação. Eu acho que não. Ou será que haverá a possibilidade de uma equalização um dia de todas as raças, através da miscigenação que está acontecendo mesmo, entre, posso até afirmar, entre a minha pessoa, a sua pessoa, daqui a pouco não vai existir, infelizmente, digo eu, porque... Eu posso te responder isso. O negro total, o branco total, não vai existir. Não, 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 você está perdendo ponto. Você está perdendo ponto. O que eu estou dizendo é que a palavra negro não deve ser usada. Ah, mas eu tenho dúvida. É que essa palavra negro tem que ser repudiada, banida. Claro, claro. Ela foi banida por várias nações no mundo. Claro, claro. Entendeu? E é muito triste ver o povo brasileiro, principalmente o povo afro-brasileiro, lutando por esse título. Entendeu? É vergonhoso. Eles não têm, eles não sabem, não entendem esse significado. Por isso a gente volta àqueles, para ter a história da educação. Cultura, educação, né? Não é verdade? Agora, eu confio em Deus, na palavra de Deus. Se você vai na Bíblia, você está vendo. A intenção, a ideia natural é de tudo. Nós vemos de Deus, todo mundo, o homem branco, o homem preto, o asiático, o, o, seja lá quem for, até os animais. Vemos todos de Deus. Então, a Bíblia diz que no final, nós vamos viver entre feras. E as feras vão pastar, vão comer capim ao invés de comer carne. Tu vai ver leão comendo capim, Bruno. Vai ver tio comendo capim. E aí? E a Bíblia, ela não faz menção, no futuro, de uma raça, uma única raça. Ela fala que todas as raças vão viver em harmonia. Paz e harmonia. Qual é a diferença entre o negro e o branco? Não tem diferença nenhuma. Por que a Igreja Católica tentou passar isso? Por que o sistema tenta passar isso? Que o branco é superior ao homem negro, ao homem preto. Por que tenta passar isso? Mas a questão para mim... Por que é que tenta? Por que você vê isso? Dominação. Porque a dominação, a grande maioria, que é a grande maioria, Porque Deus deu ao homem preto a sabedoria, o dom da sabedoria e da espiritualidade. Deu ao homem branco o dom da tecnologia. Entendeu? Então, eu acho que... Quando as duas raças colocarem esses dons juntos, eu acho que está envolvido o problema do planeta. Eu acho que está envolvido o problema do planeta. Eu acho que está envolvido o planeta. Obrigado.